Não aprende dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores em vão São aves de verão Se tens que me deixar Deus o livre Que seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Seu adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Tem um amigo meu Que fala que tem que ter coragem Pra terminar o relacionamento Ele fala Eu nunca terminei o relacionamento Eu só espero Eu só espero os outros Eu só espero os outros Eu só espero os outros Eu tenho que aceitar Eu tenho que aceitar Que amores vem e vão Eu ainda vou passar Eu não busco o relacionamento Eu não busco o relacionamento